Na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que tremendo o que a Bíblia nos fala, que todo aquele que verdadeiramente suporta com perseverança a aprovação, esse receberá a coroa da vida. Por mais que isso seja uma herança, por mais que isso seja um direito nosso, a Bíblia diz que nós precisamos fazer a nossa parte que seria o que? Suportar com perseverança. O que é perseverança? Perseverança é permanência em um estado ou atividade mesmo em caso de oposição ou fracasso. Muitas vezes você vai fazer algo você vai ver que vai se levantar uma grande oposição contra você. Outras vezes você vai ver que você vai iniciar algo e olhando ao redor, você vai talvez dizer fracassei. Mas eu quero dizer que é nessa hora que você precisa perseverar. É nessa hora que você precisa continuar. É quando aparentemente você já fracassou. Ali Deus quer que você se levante mais uma vez ou melhor ainda, que você permaneça em pé e dessa forma continue lutando porque é neste momento que a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. O mais interessante é ver como começa esse texto dizendo que bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que faz desta forma. Faça dessa forma e seja bem-aventurado, ou seja, feliz em tudo o que você fizer. Que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus. Amém.